Pessoal, agora a gente vai abrir o nosso programa de CAD e vamos fazer a distribuição de pontos em uma planta para a gente ver mais ou menos como fica. Então pessoal, aqui antes de fazer o projeto, eu vou mostrar para vocês alguns projetos que eu já fiz antigamente. Eu quero que vocês notem que tem a mesma planta várias vezes, porque para ficar mais organizado, em algumas situações, eu coloco, por exemplo, nessa daqui, só a eletrocalha que leva a fiação dos quadros de distribuição. Em outra planta, só algumas tomadas de uso específico. Sempre as legendas estão disponíveis aqui. Aqui, algumas observações que a gente coloca, para a gente não ter que colocar em cada eletroduto a seção, eu escolho uma padrão e aqueles que seguiram este padrão não precisam ser cotados no local, assim como os fios. Veja aqui, por exemplo, que os fios que estão identificados com o número 4, eles têm o fio de 4 milímetros. Os que não têm identificação é 2,5. Aqui, só as tomadas de ar-condicionado e aqui, o projeto elétrico básico com tomadas e iluminação. E perceba também que aqui, utilizava a modalidade antiga para iluminação. Em alguns casos, a empresa que está construindo, ela solicita, porque possivelmente a equipe que trabalha, ela conhece essa nomenclatura. E aí, eles pedem. Por último, uma última prancha somente com os diagramas que a gente vai aprender a fazer posteriormente. Aqui embaixo, nós temos o carimbo, como eu falei para vocês. Aqui você tem as informações, quem foi que fez o projeto, quem que fez, quem que é o proprietário da obra. Aqui, qual que é a obra, cliente, o local, o título do projeto, o título desse desenho, veja que este desenho aqui, esta daqui, esta prancha que a gente chama, são os quadros de cargas. Esta outra aqui, é a planta baixa, sem usar continuidade de splits. Prancha 3 de 4. Prancha 4 de 4. E aqui, a gente costumava organizar plantas elétricas, vinha com L. Plantas hidráulicas, vinha com H e D, e assim por diante. E aqui, as informações da empresa onde trabalha. O carimbo tem várias formas, não tem uma norma de como é que ele é construído, mas isso aqui é uma prancha já pronta. Depois, a gente vai ver como é que a gente faz isso. Por enquanto, vamos para a casa que a gente quer fazer o projeto. Aqui, nós temos a casa, cujo projeto a gente quer fazer. E aqui, eu já coloquei uma legenda. Vou disponibilizar este arquivo para vocês, para que vocês não tenham este trabalho de fazer tudo, de ter que construir todos estes símbolos aqui. E vamos começar. Eu, pessoalmente, gosto de começar pela iluminação. Uma forma fácil de você centralizar uma lâmpada, Eu coloco uma linha. Seleciono a lâmpada. E centralizo lá no centro da linha. Ok? Uma outra coisa importante da gente ver no AutoCAD, chama-se layers, ou camadas. A gente costuma separar todo o desenho em layers, para facilitar. Por exemplo, toda esta parte elétrica, eu coloco neste layer aqui, que eu chamo de P-symbol, na cor amarela. Assim, ele fica diferente do layer que eu uso do restante das coisas. A fiação tem outro layer. Depende do que você... Os textos, tem mais um layer, e assim por diante. Eu vejo, por exemplo, que os textos estão no layer textos do quadro. Os símbolos estão no layer P-symbol. A arquitetura, ela está no layer zero. Sabendo disso, vamos continuar. Vamos colocar a iluminação do quarto. Este quarto aqui, o quarto maior, se você quiser, você já pode pensar em dividir em duas lâmpadas. A gente vai ver como que a gente divide em duas. Aqui e aqui, uma lâmpada é suficiente. Aqui na cozinha, eu vou traçar uma linha. O quarto, eu não vou fazer. Vamos colocar também, somente, uma lâmpada no quarto. Mas na cozinha, ela é comprida e estreita. É importante você colocar dois. Então, eu vou selecionar essa linha. Vou usar o comando div. Seleciono. Vou dividir em três. Ele vai criar dois pontos. Agora que nós dividimos essa linha, a gente tem que formatar o ponto. Você pode achar no comando point style. No AutoCAD mais recente, tem o comando ptype. Aqui eu estou usando uma versão um pouco mais antiga. Eu vou por aqui. Você pode colocar, eu gosto de usar esse X aqui, mas você pode usar qualquer outra simbologia para os pontos. Então, nós temos os dois pontos aqui e é onde nós vamos colocar a iluminação. Perceba que eu estou usando iluminação incandescente. Ou melhor, uma luminária básica com rosca para a iluminação. Se você quiser fazer uma iluminação fluorescente tubular, também é possível. Mas eu, pessoalmente, uso mais lâmpada fluorescente tubular para projetos de empresas, hospitais e assim por diante. Uma coisa importante que não está aqui é a entrada da casa. Você pode pegar, se não tiver uma cobertura aqui na frente, embora essa casa aqui pela foto tinha, eu vou fazer sem aqui. Eu vou tirar isso aqui, porque não tem mais utilidade para nós, e vou colocar uma arandela aqui e uma arandela aqui, que é para simular uma casa que não tem essa cobertura, mas que você quer uma iluminação na parte interna. Eu não deixei aqui o símbolo de arandela. Então, eu vou fazer na hora aqui. Pronto, nós temos uma arandela aqui. Pronto, nós temos uma arandela aqui. Pronto, nós temos uma arandela aqui. E outra arandela aqui do outro lado. Não esqueçamos de colocar a arandela na legenda. Arandela sobrepô, porque ela fica fora da parede. Pronto, a iluminação da nossa casa está basicamente feita. Agora, vamos colocar as tomadas e interruptores. Vamos lá. Primeiro lugar, você sempre coloca o interruptor oposto à boneca, para ficar em um local de fácil acesso. Por exemplo, aqui. E aí. Dá para todo o banheiro. Tá todo o quarto 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 Tá todo o quarto